Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público da Prefeitura Municipal de Guapé, em Minas Gerais, que será a banca IBGP que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou falar sobre o cargo de auxiliar administrativo. As inscrições para o concurso começam no dia 19 de junho de 2023 e vai até o dia 19 de julho de 2023. A prova objetiva será no dia 27 de agosto de 2023. Para o cargo de auxiliar administrativo terá uma vaga e o valor da inscrição é R$ 120. Eu tenho um pacote de provas anteriores de nível médio de cargos da administração da banca IBGP com gabarito de concursos que já ocorreram. Através dessas provas anteriores você vai poder estudar português, raciocínio lógico, informática e a específica do seu cargo. Para adquirir esse pacote de provas é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. E também eu tenho um curso de informática com foco na banca IBGP. Para saber mais informações também é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se você ainda não participa da minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e querendo adquirir material para o concurso público de igual a pé, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.